Fala, queridos! Como é que vocês são? Tudo bem? Aqui é o Patofre. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rumble Succeed. E no vídeo de hoje, a gente vai jogar... Mano, eu não sabia que era você, tipo, desconfia na hora que você tava zoando, sabe? Cara... Quando eu pedia pra você falar os bagulho, você tava falando, ah, mano, não é ele, velho. Se você falar que eu entrei, peguei o celular, entrei no YouTube pra ver seu nick, mano. E aí, aí você teve certeza? Aí sim, velho, mano. Aí sim, cuzão! Ah, acabei de jogar com os moleques, eu tava com o que eu fiz, né? Eu tô com o que eu tô carregando. Aí sim, mano, fica lá mais, porra. Depois a gente entra, eu ia arrumar time lá, mas eu precisei gravar rápido essa aqui. Tá gravando essa aqui? Tô gravando essa aqui, querido. E dá um salve? Não, sem salve. Pega no meu peru. Proteja as bobas. Não, não queria mesmo. Demorou, então. Eu sou muito pau no cu, né, mano? É que eu sou muito boa. Se eu te trato assim, é porque eu gosto de você, nego. Fica a dica, tá? Então o salve aí pro menino que pediu o salve aí foi o Hipólito. É nóis, Hipólito. Tamo junto. Um beijo na sua bunda. É que é legal, seu otário, né, velho? Enfim. Vambora, manos. Ó, muitas pessoas estão reclamando que eu tô jogando sempre com as mesmas classes. Então eu falei, ok, vou jogar com outras classes. Então cá estamos nós jogando de cabelinha. Mano, eu tenho um problema muito sério. Eu gosto de jogar com classe rápida no Rainbow, velho. Eu sumi. Você fala uma Mario Tapes? Será? Ai, eu vou tentar. Ai, eu vou arriscar. Ai, Hipólito, vamos. Ai, garoto. Ele foi. Ele olhou. Ele voltou. E aí, tem alguma coisa lá, querido? Foi aqui não, foi aqui não. Vamos ver se é aqui então, né? Mó sol. Vamos seguir o Manipólito. Então, ó, o pessoal pediu pra fazer mais temático também os vídeos. Então o tema de hoje vai ser Brasil. BR-U-E. Brasileiros em aviões. Pra jogar com os operadores brasileiros nos aviões. Fechou? Nice. Nice ou não é nice? Jesus! Estão entrando por cima aí. Que susto, velho. Eu não escutei os passos, mano. Filha da mãe, tá... Nossa, eu dei uma bala nesse... Ah, o maluco botou com o tiro no joelho, velho. Aí eu chuvei a caveira. Mas then I took a shot on my knee. Entendedores entenderão. Ai, ai. Ó o martelão, o martelão. Tá batendo alguma coisa. Tá só mandando um reboque na parede. Ó o Hipólito. O que a gente vai natar? O Hipólito com uma movimentação precisa. Não levou o pré-fire. Tá só estreifoando rapidamente. Opa. Vai, Hipólito. Vai, Hipólito. Bira, garoto. Bira, garoto. Eu acredito. Vamos lá, Hipólito. Caralho, esse é o que faz ele. Ele é tão rápido. Ele deve ter um monitor de 154. Porque no meu monitor aqui que tá 60 não tá rodando nada. Hipólito, bota a cara e tira a cara. Bota a cara e tira a cara. Ai, tomou. Ai, Jesus. O Hipólito não é o Hipólito. Ok, salve o Hipólito, gente. Vai, Hipólito. Eu acredito, nego. Meu Deus, eu também acredito, velho. Na verdade, um pouquinho. Quando virar, já vai no pré-fire, já. Oh. Tá vindo, tá vindo. Nossa, tá vindo. É, não deu. Ué. Tudo bem. Ah, era o bíro dele. Eu achei que era outra pessoa. É Blackbeard aí, viu, queridos? Ai, mesmo, é um Blackbeard. Ai, meu Deus. Esse Iron Sight aí. Lá vai, Erno. Vamos sair no site. Tá querendo brilhar. Tá começando agora o Erno. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Boa, garoto. Boa, Erno. Caralho. Que time, brother. Ah, caralho, Erno. Meu Deus, velho. Respeita, tio. Ó os moleque, velho. Caralho, já tá no drop. Viu? Ó o moleque aí, ó. Comprei o jogo ontem, caralho. Nossa, que orgulho, velho. Que orgulho. Agora sai dessa tela, né, Pati? Bom, vamos lá. O pessoal aí que eu pediu vou de capitão agora. Deixa eu meter todo de acog, compensador e cabo vertical. Preio de boca, só preciso mudar a pintura, né? Porque, pelo amor de Deus, pelo amor, me pegam. Vou meter esse dragãozinho aqui. Cara, eu não gosto nem da Claymore, nem da atordoante. Mas eu vou de atordoante, velho. Porque eu consigo combar a fumaça azul e a atordoante. Imagina, eu jogo a fumaça azul, boto a cara, joga atordoante. Quando ela explodir, eu ruxo. Talvez dê certo. Vamos tentar no mapa avião. BR, no avião. E a gente vai fazendo assim por temas, tá bom? Eu vou tentar. O fora é assim, é porque eu tento fazer isso, mas aí vai alguém lá e pega o meu personagem, tá ligado? Tipo, aí eu quero jogar, sei lá. Ah, vou fazer o tema Hong Kong lá. Japão, operadores japoneses. Aí vou lá. Aí pego o Eco, Ibana, Eco. Alguém vai e pega a Ibana, tá ligado? Aí já chegou o fã, velho. É a vida, né? Mas vamos lá. Beleza, é aqui o objetivo. A bomba B tá aqui. Aqui tem um dock parado. Seu amor, me pega. Vai. O seu drone achou uma bomba. 10 segundos. Ah! Ok, destruí o meu drone, mas tudo bem. Marcamos os dois objetivos do melhor drone do Brasil. Das casuais. Opa, eu ia beber um café, mas não deu. Vamos lá, acaba de ir com calma, vai. Ó, o Erno já largou. Nossa, que moleque. Caralho, já não começou. Não é nível 2, não. É Smurf. Não é possível, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vai o Erno colocar sua carga exotera. Moleque, esse maluco é um... É muito Deus, velho. Não, peraí, peraí, peraí. Ah, não tem ninguém. Eu já tive a mira de lá. É um merda, a parada. É o seguinte, ó. Cadê a outra... A outra flecha. Cadê a azulzinha, beleza. Acabou minha munição. Tá marcando aqui a saída desse lado. Nada. Aqui é a outra. A boca. Preciso de um cover pra plantar, só. Outra. Que é outra, amigão? Só o combo janelinha, cê é louco. Cê é louco, cachorro. Brasil no avião é isso, né, velho? Ah, foi bem. Mano, o pessoal... Direto me pergunta por que que eu não... Eu não deito tanta cabeça, né? Eu... Por que que eu não jogo tanto, né? Assim e assim. Por que que eu não faço esse movimento? Eu vejo a galera que joga bem jogando e a galera costuma fazer essa movimentação muito rápida, né? No meio da trocação, o cara tá lá... E eu não consigo, mano. É por isso que eu não faço... Direto e reto, né? Eu não vou... Não vou meter o miguel pra vocês, não. Eu não consigo. Eu atiro muito pior com a mira um pouquinho deitada. Eu tenho muito mais dificuldade pra controlar o recado do que com a mira reta. É... O que é uma puta besteira, porque na real... A mira até deita, mas o... Mas o comando fica o mesmo, né? Cê não precisa girar... Não precisa mexer no mouse... Não sei. É psicológico mesmo. Normalmente eu atiro melhor se a minha mira tá assim do que assim, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não me perguntei por quê. Eu acho só que quando você quer jogar um bagulho, cê tem que conhecer as suas limitações, tá ligado? E a minha limitação é essa, velho. Tem uma parada que eu não consigo fazer, é... Acertar a minha mira. Opa, não vai correr, não. Droninho, ó. Mano, mas que fria... Ah, tá. Vambora. Uh, mão tá fria lá, mas vamos aí. Não, para, pató. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Os inimigos localizaram uma bomba Eles eram por aqui na última Então vamos ficar de olho aqui na moral assim Com um ninja Ó, 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 ó A porta foi na casa com uma barrigada Galera, eu sou muito A costinha, velho Eu queria ter matado todos na faca Aquele capitão me ferrou muito, velho Beleza, vamos lá, velho Ah, mano Fiz muito barulho, né, velho Ah, tava me esperando, ela virou Vamos ver Tava me esperando, ó Fiz muito barulho Fazer tempo essa Ashe aí, hein, queridos Olha a Ashe matando dois já Volta o objetivo aí É, a Ashe tá vindo de baixo Daí mesmo Da cozinha La cocina Derecha Eso Cierno De la cocina De la cocina Não, não, derecha Si, Ashe Buena balita Tá, ele morreu Parece das costas, né Beleza, cê tá vendo Mano, pior que cê tá gravando Eu fiquei nervoso, velho Nossa, quando cê tava gravando Eu tava fazendo bagulho daorinha Agora que cê cheia Eu tô falando porra nenhuma Ó, cê para de ficar nervoso Não vou nem estelar Pra cê não ficar nervoso Eu já morri, tio Como que cê quer me estelar Se eu já morri Peraí Aí, rapazada Ah, perdão É da sua direita aí, Dark É da cozinha mesmo É até certinho, tio Já é pró, já, filho Ai, ai, vai vir daí mesmo Dark, só espera Só espera que ele tá trocando Com a minzeira ali Eita, que é outra Você é louco, hein, cachorro Olha aí Bom, gostou do vídeo? Deixe seu like Muito obrigado por terem assistido Um beijinho nessas bundinhas maravilhosas E, ó Vai ter live de Rainbow Eu acho que hoje Viu? Acho que daqui a pouco Fiquem de olho Tamo junto E tchau É nóis Tchau